Olá, eu me chamo Ailariano Mutuca, sou publicitário. Talvez vocês conheçam a minha família, eles são os donos do Empório Porfúria. Eu deixei a empresa da família uns anos atrás pra correr atrás das minhas próprias ambições, mas eu ainda presto serviços de publicidade pra eles de vez em quando. Alguns semanas atrás eu recebi uma ligação da minha mãe dizendo que meu tio Arius precisava de ajuda pra uma campanha publicitária pro novo escritório de advocacia dele. E eu fiquei um pouco chocado que meu tio Arius agora era advogado. Então eu perguntei pra mamãe, como é que eu ia fazer a propaganda de um escritório de advocacia cujo dono não pode aumentar um pouco a verdade? E Dona Ayla, sendo Dona Ayla, respondeu com algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, se vira, isso agora é problema seu. Bom, comecei a trabalhar no projeto imediatamente, porque não havia tempo a perder. Eventualmente minha equipe e eu encontramos algumas propostas de slogans e campanhas, mas nenhuma delas era o que procurávamos. Algumas eram verdadeiras demais. De todos os escritórios de Valkyria, somos um deles. Está horrível. Outras não faziam sentido. Se você quer ficar livre e dizer que não fez nada, pode esperar nossa chifrada. Sério. E algumas eram simplesmente ruins. Você duvida da sua inocência e nós da nossa competência. O pior é que eu acho que isso é verdade, eu acho que cabe. Mas depois de tantas tentativas frustradas, eu percebi que o escritório do Tio Arius oferece algo que quase nenhum outro escritório de Valkyria oferece. E eu acho que chegamos num resultado que eu posso me orgulhar de mostrar para o mundo. Bem, orgulho é uma palavra meio forte, mas não fui eu que fiz o juramento de Tana Tó, né? Então confiram o novo comercial de Resto Indubitátios Advogados Associados. Você acha que foi preso injustamente? Entre em contato com... Resto Indubitátios Um escritório que existe Foi pego oferecendo propina para a guarda local? Resto Indubitátios Um escritório que existe Sofreu agressões de vigilantes mascarados? Resto Indubitátios Um escritório que existe Nosso escritório talvez consiga te ajudar. Não oferecemos garantia de resultado e nem de um serviço de primeira linha. Mas não se preocupe, pois vamos pegar seu caso de graça. Resto Indubitátios Um escritório que existe É isso mesmo. Só na Resto Indubitátios Advogados Associados você terá um serviço que talvez seja de primeira linha, por um preço que cabe no bolso de qualquer pessoa. E se você não confessar nada, nós também não vamos. Aproveite essa oportunidade de ser representado por dois dos advogados de Valkyria. Resto Indubitátios Um escritório que existe Resto Indubitátios Um escritório que existe Um escritório que existe Resto Indubitátios Um escritório que existe Resto Indubitátios Um escritório que existe Um escritório que existe Resto Indubitátios Um escritório que existe Um escritório que existe Resto Indubitátios Um escritório que existe Legenda Adriana Zanotto 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 E a minha maior pergunta é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto